O remate de Jane, ainda há insistência e o bolo! É do Estrela da Amadora, Ronald Pereira a fazer o golo! No ar, sim senhor! Que finta! É o segundo para a equipa do Estrela! Aproveitada com um perigo imenso por Ronald a marcar o segundo para a equipa da casa. Atenção ao cruzamento para a grande área, Ronald! Para o 4! É o centro do Miguel Lopes e golo! Marca Ronaldo! O gol de Ronald Pereira! Vitor faz o passo na ereção de Ronald! Atenção ao Paulinho! Atenção ao Paulinho! Atenção ao Paulinho! Atenção ao Paulinho! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí